Praça do Índio, Jardim Elvéssia, Aparecida de Goiânia. O lugar fica entre as ruas Curuçá e Epiacaúba e está rodeado por placas. A praça era para ser uma área de lazer para os moradores da região, mas há meses a obra está parada. Conseguimos filmar por cima da barreira e lá dentro foram feitas apenas uma estrutura de metal que seria para um campo de futebol e o começo de uma calçada. Restos de material de construção ainda estão no lugar e segundo moradores, boa parte já foi furtada. As crianças estão esperando para poder brincar e ninguém faz nada. Começou, parou e a gente esperando não consegue poder usar a praça. A obra começou em março do ano passado e desde então segue assim, olha só, coberta. A gente não consegue ver praticamente nada. A promessa é que aqui teria um campo de futebol, uma pista de caminhada, uma área de convivência, tudo necessário para os moradores terem uma área de lazer. Eu vou conversar aqui com essa criançada, vou pedir até para vocês virarem ali para a câmera para a gente bater um papo. Por que vocês estavam tão ansiosos? Sua mãe me disse que inclusive vocês estavam acompanhando ali a data para ver se ia ficar pronto logo. Que data que era para ter sido inaugurada? Por que vocês estavam esperando tanto? Em junho do ano passado. Estava querendo chamar meus amigos para bater uma bola, conversar. Hoje tem algum lugar aqui no setor para vocês brincarem? Não. Como que faz quando precisa? Bom, a gente vai lá num parque longe. O Vitor também estava ansioso, né Vitor? Por quê? Vamos virar aqui para a gente. Eu estava querendo andar muito de bicicleta, dar muitas voltas. Brincar bastante? Aham, brincar bem. E quando vê a praça assim, fica triste? Como é que se sente? Eu me sinto deprimido. Uma obra que já era para ter sido concluída aí no ano passado, no meio do ano passado. O que que acha disso? Começar uma obra parece que já virou costume, né, do brasileiro. Começa uma obra e nunca se acaba. O que que acha disso? Tá complicado, porque a praça já era para ser entregue em junho do ano passado. E a gente já entrou no próximo ano. Ela não tem praticamente nada acabado, pelo que a gente viu com as placas derrubadas da ventania. Lá dentro não tem praticamente nada pronto. E sendo que é uma coisa que não leva tanto tempo, né? Os moradores ainda reclamam da falta de segurança no Jardim Elvéssia. Essas imagens são de um dos furtos no setor. O homem estaciona o carro na porta de uma casa. Ele tira o portão do trilho e sai carregando o que consegue. Os moradores chegaram a criar um grupo e um aplicativo de mensagens para alertar sobre os assaltos. Esse grupo, inclusive, ele é proibido dar bom dia, boa tarde, boa noite, conversas paralelas, postar vídeo de compra, de venda. Esse grupo é só para alertar quando tem alguma pessoa suspeita no bairro. Esse morador, que prefere não se identificar, foi vítima de um assaltante há poucos dias. Levaram o carro, o celular e a aliança dele. Pediu o achado do carro e tomou o achado do carro, a minha aliança, o celular e foi embora. Simplesmente. E não foi a primeira vez? Não foi a primeira vez. Já fui surpreendido aqui uns dois anos atrás, andando na rua, o ladrão chegou, agordou de moto e levou a minha aliança e o celular de novo. Falta de segurança, de iluminação pública, de praça. Não tem quem não se indignine. E por que você pode dizer aí para os políticos que estão segurando essa obra, que não concluem essa obra? O que você pode dizer para eles? Bom, eu acho que essa barreira serve para esconder a vergonha deles. Deveriam ter mais vergonha e terminar essa obra logo. É, isso é verdade. Deveriam ter mais E aí